Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar a Horizon, tá? A empresa, como a gente vai ver aí, trabalha com tratamento de resíduo, tanto tóxico como não tóxico, e de qualquer forma a gente vê isso mais para frente. A faixa indicativa está aí do lado, tá? Junto disso, a captação, 387 milhões, é um valor pequeno comparado com o que a gente tem visto ultimamente para a primária, 67 milhões para a secundária, nada agressivo, tá? O final do período de reserva é dia 10 do 2. A empresa atua exclusivamente na parte final da cadeia de tratamento e de resíduos, e aí, isso aí já diferencia ela da Ambipar, a galera estava pedindo bastante para eu comparar as duas, eu não sei se os números ali é muito válido, dá para a gente comparar mais ou menos a exposição ao setor, tá? Além disso, a empresa presta também serviços ambientais, eu vou entrar no tete-a-tete do que isso quer dizer, da setor público e privado. No Brasil, só Brasil, essa já é uma diferença que tem da Ambipar, tá? E ela também não tem aquele modelo de response para atuar em situações emergenciais de vazamento, de incêndio e por aí vai. A operação é dividida aí, como vocês viram na tela, em quatro pontos principais, eu vou apontar cada um deles, não precisa ficar preocupado. Tratamento e destinação final de resíduos perigosos e não perigosos, 65% da receita líquida vem disso, tá? 70% dos contratos são públicos, 30% privado, e essa é a única parte que eles têm de contrato público ali. Os contratos do setor público podendo atingir até 30 anos, e aí dependendo de licitação e por aí vai, né? Então tem todo aquele embrólio político. E o setor privado com média de um ano, e entre 2017 e 2019, 100% de retenção, então é algo que eles estão fazendo um bom serviço. O segundo fator aí é a exploração de biogás, energia e crédito de carbono, então basicamente aquele metano que vaza dos resíduos, eles transformam em energia, né? E reduzem justamente a expansão, né? A liberação de dióxido de carbono na atmosfera, se não me engano é dióxido de carbono, agora eu vou ficar devendo, mas basicamente gás que causa efeito estufa, né? Cinco plantas totais que eles têm disso, o total é de 56 megawatts, então não é propriamente uma operação gigantesca, 95% dos contratos de longo prazo, take or pay, ou seja, eles recebem de qualquer forma, independente da pessoa utilizar aquela energia ou não, 16% da receita líquida vem dessa parte da operação, 100% dos clientes privados como dióxido antes, só aquela primeira parte com o cliente público, terceiro ponto, beneficiamento de resíduos com 13% da receita líquida advinda dessa operação, né? Isso daí sempre falando, nove meses de 2020, 100% dos clientes privados, o último serviço de engenharia mental com 6% da receita líquida proveniente daí, 100% dos clientes privados também, mais de 500 clientes corporativos, entre eles ali alguns, só para citar, né? Cirela, Ipiranga, Sangoban, Sangoban é engraçado, que foi uma empresa que eu analisei quando eu trabalhava no Itaú com crédito corporate de grande porte, então achei interessante citar aqui, tá? E o volume da operação vem aumentando paulatinamente, como a gente pode ver aí na tela, para quem quiser pausar, o posicionamento geográfico da operação na sequência só, para poder dar um pouquinho de cor, para a galera poder ter algum, matar um pouquinho da curiosidade de onde é que ela está posicionada. A operação roda bem, como é possível ver, pelo do Diligence, a gente vê a receita líquida com crescimento consistente, não agressivo, mas consistente, tá? Mais do que isso, o EBITDA com margem crescente, então ela vem melhorando a operação à medida que vai ganhando tamanho, prejuízo de 2017 causado pelo resultado financeiro bem negativo, a alavancagem era bem alta no período, como a gente consegue ver ali, tá? e a empresa vem de forma primorosa, eu acho que vale uma menção honrosa pela redução, o trabalho de redução dessa alavancagem bem positivo, mostra que a empresa consegue lidar com uma alavancagem alta, transformar isso em ganho operacional através do investimento, em maquinário, por aí vai, né? Nada brilhante, o resultado, na minha visão, tá? Mas não é negativo, o setor é atraente, a gente vê pelo posicionamento que eu tenho em Ambipar, que eu gosto do setor, acho que tem espaço para crescimento, não vejo propriamente vantagem comparativa, como eu disse, vantagem no comparativo, desculpa, das contas, preço do ativo, com relação a Ambipar e Horizon, eu teria que fazer muito ajuste ali para ficar algo válido, uma vez que a Ambipar tem uma operação grande de response, que trata ali de lidar com incêndio, lidar com vazamento, lidar com momentos de urgência ali, tá? E mais do que isso, tem a operação fora do país, então não acho que propriamente aqui é comparável, o ajuste não compensaria, até porque vocês vão ver aí o desenvolvimento da análise à frente. No que tange, a estrutura do IPO, a quantidade de jogada no mercado é ok, 40,5% da operação, não é pouco, não é muito, tá? A destinação dos recursos faz sentido, casada ali com a expansão das atividades, pelo que vocês veem aí na tela, para quem quiser pausar, a diluição é um pouquinho forte, 73,1%, não vejo ali propriamente um grande diferencial que esteja fora do valor patrimonial, então acho que deve ter um pouquinho mais baixa essa diluição, mas não é propriamente problemático, até aí meu parecer era o quê? Dá preferência para a OceanPact, que é uma das últimas que foram analisadas que ainda estão com período de reserva aberto, tá? Mas era uma oportunidade ok. Aí eu vejo a descrição dos fatores de risco, que é gigantesca, tá? Na parte jurídica ali, a gente vê o quê? Uma cacetada de processo judicial, o que não é por si só um problema, tá? Mas dado que eu não tenho como avaliar o risco jurídico desse tamanho, com aquela quantidade de processo, com aquela quantidade de alinamento, não sou advogado nem nada, então assim, fica muito complicado quando é pouca coisa, você tem um provisionamento equiparado, tudo bem, mas ali ela tem um provisionamento de R$24 milhões, tá? E um portfólio ali com vários processos com o valor discutido acima de R$10 milhões e um deles que está aí na tela sozinho de R$145 milhões. Então assim, eu acho um risco considerável sobre o qual eu tenho zero de capacidade realista de avaliação, não sou advogado, não acompanho os processos de perto, não sei como é que é o histórico de decisão, jurisprudência e por aí vai, e eu não invisto no que eu não consigo mensurar, no que eu não consigo compreender e esse dali é o ponto cerne aqui da análise para mim, tá? Levando isso em consideração, eu acho que a possibilidade de se expor a esse setor é através da Ampipar, que eu vejo como bem descontada e eu não tenho interesse nesse IPO em questão, nesse momento, basicamente ali, por uma incapacidade de avaliar esse risco jurídico que pode afetar as operações, se a gente parar ali para pensar, R$24 milhões de provisionamento, R$145 milhões em um processo e as contas dela hoje em dia, que está ali com faturamento, receita livre, se não me engano, na faixa dos R$400 milhões, a gente tem aí um risco que é consideravelmente relevante para o tamanho da operação. Então, eu não tenho interesse nesse IPO, mas basicamente, por causa da questão da incapacidade de avaliação ali da questão jurídica como um todo, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não tenho qualquer problema de responder qualquer direct message, sempre estou falando com o pessoal ali hoje, inclusive foi um dia bem cheio e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Até a próxima análise e um grande abraço para todo mundo. E aí